Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada é o seguinte, na semana passada eu criei uma votação para vocês escolherem as melhores skins da série ícones que já foram lançadas até hoje aí no jogo Então nesse vídeo eu estou trazendo o resultado da votação aqui para vocês, então se você participou da votação, quero agradecer a todo mundo aí que participou para trazer esse vídeo aqui no canal Olhem só então, até o momento somente 8 skins da série ícones foram lançados no jogo e a skin que ficou na 8ª posição com apenas 84 votos foi disparada a skin menos votada por vocês, o Major Lazer Se eu não me engano a skin foi lançada logo depois aí da estreia do modo Festa Royale no ano passado, daquele show que teve aí na estreia principal, o show do próprio Major Lazer, obviamente E além da skin também foi lançada a música do lobby bem legal, a mochila, a picareta, a gesta embutido, só que aparentemente né, apesar do Major Lazer aí ser uma celebridade muito conhecida Na opinião da comunidade é a pior skin da série ícones já lançada até hoje no jogo né, quem sabe no futuro uma skin pior que essa vai ser lançada Mas pelo jeito até o momento o Major Lazer é a skin menos preferida da galera aí da série ícones lançada no game Com 341 votos aparece agora a skin do Lachlan, eu nunca sei se eu falo certo esse nome, se é Lachlan, Lachlan, então se eu falo errado peço desculpas a vocês Que é um youtuber bem conhecido da gringa com milhões de inscritos que foi homenageado pela Epic Games e teve sua skin sendo lançada no jogo né, obviamente Ele ficou muito emocionado com o lançamento da sua própria skin no game, quem não ia gostar disso né E tipo assim, vamos combinar que a Epic Games mandou demais no lançamento da skin Porque como dá pra ver na tela, ela é muito parecida com o próprio Lachlan A Epic Games caprichou né, muito bem mesmo aí nos detalhes do personagem E eu lembro até quando essa skin foi lançada que faz alguns meses E gerou até certo hype na comunidade né, não só para os fãs do Lachlan Como também né, uma skin bem legal né, que muita gente achou bem bonita e tudo mais Só que apesar dela ter ficado na sétima colocação, eu também acho uma skin muito bonita Talvez ela só ficou aqui atrás da lista, porque tem muitas outras skins bem legais também né Que foram lançadas no jogo, que fazem parte da série Icones Olhem só, na sexta colocação com 382 votos, alguns votos a mais apenas A skin do TheGraphG, que foi a última skin da série Icones que foi lançada no game Essa skin também é uma homenagem a um youtuber e streamer bem conhecido aí do jogo né, o TheGraphG obviamente Uma coisa que eu acho muito legal da skin é que ela tem uma referência ao Dragon Ball Porque a mochila do personagem é uma esfera né, que muda, tem vários estilos Uma referência ao Dragon Ball tá ligado? E não só isso, a skin também tem dois estilos como dá para ver na tela Bem diferenciados, bem insanos, aí pelo menos na minha opinião E isso eu acho uma coisa muito legal por parte da Epic Games Que quando eles fazem né, uma skin de um streamer ou de uma pessoa conhecida Eles não fazem né, somente o personagem tipo sem graça né, vou dizer assim Somente a cópia da pessoa, eles colocam né, vários efeitos especiais com certeza Deixa a skin é muito mais da hora Mesmo a galera né, que não conhece tal celebridade, tal streamer Acaba comprando a skin no jogo né, somente por achar o personagem bem legal Olhem só, agora então com 743 votos a skin do Astrojack Essa skin foi lançada no ano passado né, logo depois do evento do Travis Scott Foi lançada na loja né, junto com o Travis Scott Que tá mais pra frente aqui na lista E uma skin até que eu lembro que quando foi lançada Muitas pessoas acharam ela mais legal até do que o próprio Travis Scott Já que ela é um pouco diferenciada né, tem muito mais cores vivas Tem mais efeitos e tudo mais Mesmo assim né, ela acabou ficando atrás do Travis Scott na lista Mas pelo jeito o pessoal gostou bastante né Afinal teve mais de 700 votos aí por vocês Agora então né, entrando na quarta colocação Com 855 votos A skin do Ninja Bom Ninja, eu nem vou entrar em detalhes Acho que todo mundo conhece né, o youtuber, streamer né Que digamos que ele que fez o Fortnite ficar conhecido Aí pro mundo todo tá ligado Não tem como negar, o Ninja foi muito importante Aí no crescimento do jogo Depois de um tempo né, ele foi muito criticado pela comunidade Tinha muito hater também Então eu não vou ficar entrando em detalhes a respeito do streamer Mas com certeza ele merece né, ter sua homenagem dentro do jogo E se eu não me engano foi a primeira skin da série Icones A ser lançada no Fortnite Então parabéns pro Ninja E claro a skin dele ficou bem legal também né Ficou um design de Ninja né E teve vários estilos aí feitos pela Epic Games Eu gostei bastante da skin dele Pelo jeito vocês gostaram também Agora então na terceira colocação né Quase com 1000 votos No total 931 A skin da Looser Fruit Uma coisa que eu nunca tinha percebido Só fui notar agora né Fazendo esse vídeo É que essa aqui mano É a única skin feminina Que faz parte da série Icones Pelo menos até hoje né Das 8 skins lançadas até o momento 7 são masculinas Somente a Looser Fruit é uma skin feminina E ela tá representando muito bem né Porque aparece aqui na terceira colocação da lista Com a medalha de bronze E também né Pelo fato de que a comunidade Prefere skins femininas E isso né Já ficou bem claro Em diversas votações Que eu trouxe no canal O pessoal né Utiliza sempre mais skins femininas Não tem como negar Só que mesmo assim Essa skin ficou simplesmente sensacional Eu pelo menos Não tinha ouvido falar Da Looser Fruit Antes da skin ter sido lançada na loja Eu não conhecia essa streamer E ela tá de parabéns né Porque a skin ficou sensacional Ela não né Porque quem fez a skin Foi a Epic Games Mas enfim né Parabéns pra ela também A homenagem da skin que foi colocada no jogo Ficou muito bacana Aquele efeito especial né Que tem na roupa ali né No braço Brilhando Ficou muito lindo A skin como né Gostei bastante Eu sinceramente gostei muito dessa skin E com certeza merece Tá aqui na terceira colocação Passando agora A marca dos mil votos Na segunda colocação Com 1188 votos A skin do Marshmallow Bom o Marshmallow né Ele foi a primeira skin Na verdade A ser lançada Dessas oito aqui Então eu quero corrigir uma informação né Antes eu falei que o Ninja Foi a primeira skin da série Icones Mas porque né Somente quando o Ninja foi lançado Que a Epic Games colocou no jogo Essa raridade no game tá Porque até então o Marshmallow Pertencia a raridade épica Beleza E tipo assim O Marshmallow não tem como negar Também fez muito sucesso Aí dentro da comunidade Quando a skin né Foi lançada logo depois Daquele evento ao vivo Sensacional O pessoal né Comprou bastante a skin Porque é uma celebridade Muito conhecida Que o pessoal né Sente bastante carinho né Tem bastante carisma Aí pelo próprio Marshmallow E a skin né Também é muito legal né A máscara dele Acho que todo mundo gosta Aí do próprio Marshmallow E também né A questão do evento ao vivo Deixou o pessoal né Com hype Para comprar a skin né O evento dele foi muito legal Até hoje né O pessoal lembra do show do Marshmallow Com bastante carinho Com certeza E na primeira colocação da lista né A skin campeã Mais votada por vocês A melhor skin da série Icones Até hoje no jogo Acho que todo mundo já sabe Qual é né O Travis Scott Que teve no total 1821 votos Foi disparada A skin mais votada E tipo assim Eu não sei o que acontece Com a comunidade Que de vez em quando A galera se une né Para ficar martelando Certo item Certa skin Que precisa voltar na loja E nos últimos tempos A galera né Ficou martelando No Travis Scott Para ele voltar no jogo Tá ligado Então pelo jeito Muitas pessoas Gostaram bastante Da skin do Travis Scott E essa votação né Mostra basicamente isso A skin Foi muito bem votada Para vocês Como eu falei antes Ela foi lançada na loja Junto com o Astro Jack Logo depois do evento Ao vivo dele No ano passado Aquele evento sensacional Lá perto do Literal Olimpio E assim também né Como o Marshmallow É uma skin né Estrela aí da música Conhecida no mundo todo A galera que é fã Do Travis Scott Também gostou demais né Tenho certeza Da skin que foi lançada Dentro do jogo E a questão do evento né Também combina bastante né Aí digamos que Com o hype da skin Porque o evento Foi muito sensacional Então a skin Foi lançada depois A galera é claro Entrando no hype Para comprar a skin Até hoje Pelo jeito O pessoal gosta bastante Da skin do Travis Scott Como dá para ver então Na quantidade de votos Que a skin teve Nessa votação Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando aqui do vídeo Lembrando que essa votação Foi baseada na opinião De vocês Então deixe embaixo Nos comentários A sua opinião A respeito disso né Qual skin da série Icones Que não teve muitos votos Que você acha bem legal Ou uma skin Que foi muito bem votada Que você não acha tão legal assim Enfim né Deixe nos comentários A sua opinião A respeito desse assunto também E se você gostou do vídeo Manos Deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Então nas 8 skins da série Icones Que até hoje foram lançadas As mais votadas As mais queridas Pela comunidade O ranking da pior Até melhor Tá ligado Lembrando que obviamente Conforme o tempo vai passando Mais skins da série Icones Vão ser lançadas Então se você tem algum palpite De alguma skin da série Icones Que vai ser lançada Fica à vontade Para deixar nos comentários Também qual celebridade Vai ser homenageada Pela Epic Games Tendo uma skin Aí dentro do jogo também Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui